Todas as minhas paradigmas me saíram Que hoje é essa que ela lança sobre mim Eu vou chorar em um desprezo Para a vida assim, para a vida assim Que viver é esse, que viver é de novo assim Todas as minhas paradigmas me saíram Todas as minhas paradigmas me saíram Todas as minhas paradigmas me saíram Que hoje é essa que ela lança sobre mim Todas as minhas paradigmas me saíram 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 Gente, seguinte, galera onde tiver o Facebook, vem a nossa página, Juliano Pai Oficial, facebook.com.br, Juliano Pai Oficial, a gente conta com o apoio de vocês, o público é quem faz o artista, não é o artista que todo o público é ouvido, o público sempre faz o artista, obrigado, um beijo na donação de vocês, Nova Art Show, meu parceiro Celso São, na área que quiser ver as fotos daqui da jornada de São Paulo, Nova Art Show, também René Garcia com a gente, e Juliano Pai Oficial é o Facebook, tá bom? E aí no site, E.F. Produções, tem a nossa música, essa última, a mim por hora, e a gente deixa pra que vocês ficam com todo carinho. Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Um beijo no coração de vocês, quem gostou mais, cara? Obrigado.